Olá pessoal, muito bem-vindo ao nosso canal, falando de Uber. Quando você for buscar um passageiro, você tem que pensar no não. É isso mesmo. Olha só o que eu vou dizer para vocês. Toda vez que você sair para buscar um passageiro, imagine que aquela viagem pode dar errado. Se você for com esse pensamento de que aquela viagem pode dar errado, você vai estar preparado se acontecer alguma coisa. Porque é muito comum a gente trabalhar aqui achando que todas as viagens vão dar certo. Toca aqui, você fala assim, vou lá buscar o passageiro, vai dar tudo certo. E a grande maioria, ou boa parte delas, não dá certo. Ou é quatro passageiro, ou o passageiro está sem máscara, ou é viagem para terceiro. Tem N possibilidades, ou tem criança sem cadeirão, ou às vezes tem até um pet, né? Que muitas vezes as pessoas pedem para levar, ou então querem levar coisas. Então, são N problemas que podem acontecer quando você aceita uma chamada. Você chega no local e às vezes aquilo que você estava imaginando, que era lá um casalzinho, que era lá uma única pessoa, que você ia levar, ia fazer uma viagem boa. Muitas vezes, muitas delas, não é a viagem que você esperava. Então, o que eu quero dizer assim, não crie expectativa boa, porque pode ser que seja ruim. E aí, se você vai com uma expectativa boa, chega lá, é ruim, você não está preparado para lidar com essa situação. Às vezes você até desconfia, mas como você não estava preparado, como você achou que a viagem era boa, você até passa por cima do seu sexto sentido. Então, pensa bem, vá preparado para o não, porque se tiver o sim, se for uma viagem boa lá, um casalzinho, uma única pessoa, ou uma viaginha, aí sim, você estava preparado para o mal, estava preparado para dar errado, e de repente a viagem foi boa. Então, vá preparado para o não. Se acontecer alguma coisa, você já sabe como você vai resolver. Eu vou citar até um exemplo aqui, até vi uma reportagem aí, o colega me mandou, o Everton, aqui de Sorocaba, ele me mandou essa reportagem, dizendo que uma motorista, mulher, ela foi buscar lá, uma pessoa, chegou lá, eram dois homens. E ela mesmo assim, ela colocou os dois homens dentro do carro e fez a viagem. Ela percebeu que os homens ficavam cochichando, olha só, entre eles. E aí, o que que ela fez? Ela saltou do carro, lógico, parou o carro, desceu, e no fim, acabou que a polícia encontrou esses dois homens, eles também devem ter descido, eles estavam armados com faca, inclusive uma réplica de uma arma. Então, assim, ela desconfiou, teve que sair correndo do carro, e acabou tudo bem, deu tudo certo. Na reportagem, vou deixar até o link aqui na descrição para vocês verem. Mas o que que eu digo para vocês? Ela passou por cima do sexto sentido dela. Aí a polícia foi identificar outra coisa, hein? Outra coisa, agora eu vou falar com o passageiro. Outra coisa, sabe o que que os indivíduos falaram? Que foi, a polícia foi lá ver quem foi que pediu essa viagem, estava no nome de uma mulher. Aí o que aconteceu? Foi uma senhora lá que pediu, porque eles passaram na rua e pediram através dela. Ela foi lá no aplicativo e chamou o Uber para os dois caras. Pelo amor de Deus, né? Então, passageiro, passageira, você que estão aí, isso aí acontece muito em porta de bar, de restaurante, de balada, de uma pessoa pedir para outra. Fique sabendo que se você pedir Uber para outra pessoa, naquele mesmo dia, você está correndo o risco de estar dentro de uma delegacia respondendo aí um BO. Então, fica ligeiro, viagem, você que é passageiro ou passageiro, não peça para ninguém. É um aplicativo exclusivo seu. A não ser que for ali você pedir para a sua irmãzinha que está ali, pedir para a sua mãe e ali está saindo de dentro de casa. Esses casos nós identificamos também. A gente sabe que é, às vezes, a filha pedindo para a mãe, para a avó. Aí a gente vê que realmente é uma viagem, assim, teoricamente, para terceiro que dá para a gente fazer. Mas nós, motoristas, viagem para terceiro jamais, jamais devemos fazer. Principalmente assim, chama a mulher, né? Nome de mulher, vai ver, são dois homens, três homens, seja lá quem for. Outra coisa, pessoas em ponto de ônibus. Pessoas, muitas vezes, estão na calçada. A gente gosta, né? Quando o passageiro está na calçada ali esperando, ah, esse aí já está na calçada. Mas você tem certeza de que aquela calçada que a pessoa está esperando é a casa dela? Será que ela não desceu três, quatro quarteirão para baixo? Ou três, quatro casas para baixo para pedir e depois ir lá na Uber reclamar de alguma coisa para requerer a viagem de volta? Então, eu falo para vocês, eu até prefiro, quando eu passo na rua, não vejo a pessoa, vou até o final da rua e volto. Aí sim, eu vejo a pessoa saindo ali no portão, fechando o portão. Essa é a típica viagem ideal. Que é aquela que você vê ela saindo de dentro de casa e quando você leva a pessoa também, você vê que a pessoa já entra no portão, já entra na casa. Então, são viagens assim, que elas são praticamente perfeitas. É uma única pessoa que você viu saindo de dentro da casa e viu entrando dentro da casa. Essa viagem, ela está fechadinha do jeito que a gente gosta. Nossa, pegar pessoas em ponto de ônibus, pegar pessoas na rua, nome de mulher e é homem, tem que tomar muito cuidado com isso daí. Outra coisa, já falei para vocês, mas não é todo mundo que assiste, tem bastante gente nova no canal. Entrou, não inicie a viagem. Eu mostro para vocês aí nos meus vlogs que eu só inicio a viagem depois que eu já andei ali uns 50 metros. Que eu já identifiquei, já vi que aquela viagem não vai me dar problema. Daí eu inicio, porque até então eu posso simplesmente pedir para a pessoa descer do carro. Falar, olha, eu não vou levar a senhora ou eu não vou levar o senhor. E aí você não começou a viagem. Então, demore um pouco mais para iniciar a viagem, para que você tenha a chance de cancelar. Porque depois que começou, aí fica mais difícil, aí você vai ser avaliado. E tudo isso, são problemas, vocês sabem muito bem. Outra coisa, eu começo a falar, a garganta já vai, né? Outra coisa que eu vou falar para vocês aqui. Pergunte para o passageiro o nome dele, para ver se bate com aquilo que você já sabe. Pergunte para o passageiro qual é a forma de pagamento, para ver se ele vai falar mesmo. Não, está no dinheiro, estou sabendo. Porque se não chega lá no final, ele fala assim, ah, eu achei que estava no cartão. Isso daí acontece muito. E pergunte também o destino dele. Porque depois ele vai lá na Uber, vai lá na 99 e fala assim, ah, o motorista fez, me levou para um destino que não era. Que são coisas absurdas. Mas nós que estamos aqui no dia a dia, a gente sabe que isso acontece. Então, gente, fica ligeiro. Essa é a frase. Pense no não, porque depois é mais fácil de você falar sim. O duro é você ir achando que vai dar tudo certo, chega lá, não dá e você não sabe resolver, porque você não estava preparado. Então, esteja preparado para o não. Porque daí o sim é mais fácil. Gostaram da informação? Gostaram da dica? Compartilha. Coloca aí nos grupos, para que mais gente saiba. Eu tenho aí, acho que uns 10% do pessoal que assiste o meu canal são mulheres. Manda para as mulheres aí. O caso dessa aí, da reportagem, parabéns para ela, né? Saiu correndo aí e conseguiu, é, que não aconteceu nada com ela. A polícia foi lá e identificou que realmente eram indivíduos que, inclusive, eles confessaram que ia assaltar ela mesmo. Os indivíduos confessaram isso. Quer dizer, é, sexto sentido, que falhou, ela deixou um pouquinho mais à frente, mas depois ela acabou, então, saindo correndo. Agradeço o Everton que me mandou essa reportagem. Ele me mandou agora de pouco aí, eu já decidi fazer, então, o vídeo para vocês aí. Tá bom, gente? Fica ligeiro. Pensa no não. E se for sim, tudo beleza, mas o não, você já está preparado para o que vier. Beleza? Um abraço, fica com Deus, até o próximo vídeo. Ah, do vídeo de ontem, né? Ninguém aí, acho que conseguiu identificar qual era aquele problema, né? Daquela diferença de valor, né? Alguns aí estão falando que pode ser a taxa, né? De deslocamento, a diferença da taxa. Mas, olha, vou falar para vocês, viu? É, cada uma, né? E sempre para menos, né? Sempre para menos. É isso aí, gente. A gente vem falando aí com vocês nos próximos vídeos. Espero que vocês gostem do nosso canal, o canal falando de Uber. Mas a gente fala de todos os aplicativos aí. Um abraço, fica com Deus. Até o próximo vídeo.